Olá, Malu, tudo bem? Então, um tema muito pedido nas minhas redes sociais é a lipoaspiração a laser. Esse tratamento é um tratamento relativamente moderno, porque depende das máquinas a laser. Esse tratamento a gente faz em conjunto com o cirurgião plástico, sempre, e ele é fenomenal. Ele faz uma... quando se faz o tratamento em áreas localizadas, você pode fazer em consultório. Lógico, sempre respeitando as comorbidades, pedindo exames antes, mas a gente pode fazer um tratamento minimamente invasivo dentro do consultório, realizando uma anestesia que a gente chama de tumescente, a gente injeta um líquido naquela área localizada, a gente entra com o laser, com um fiozinho dentro do corpo, naquele local daquela anestesia tumescente, e ele vai queimar seletivamente, ou seja, ele vai buscar somente a gordura, ele vai queimar de forma homogênea. Pelo fato dele ser um calor, ele colava os vasos, então o hematoma também é menor, automaticamente a gente tem uma recuperação mais rápida. Então, é um novo advento da medicina, a lipoaspiração a laser. Ela pode ser também realizada sem uma aspiração, apenas com a queima daquela gordura e sendo reabsorvido pelo organismo internamente. De ótimo resultado e relativamente um tratamento de simples realização. É um prazer estar aqui falando com vocês.